Olá queridos povo lindo de Deus, eu quero aqui trazer uma opinião, sugestão talvez, não, apenas opinião. Algumas pessoas importantes na nossa vida, alguns seguidores do nosso trabalho, do nosso canal, seguidores de Cristo, seguidores da verdade, pessoas que confiam, sabem da nossa conduta, conhecem a nossa casa, já almoçaram conosco, teve um casal que já viajou, nós já viajamos juntos. Eles perguntaram para mim, pastor, eu não comentei, não falei nada, não gostei. Depois lendo os comentários e vendo todo o vídeo, analisei. O que o senhor achou do que o Helder fez? Eu estranhei no começo, eu estranhei quando eu vi a maquiagem, a peruca, mas eu vi todo o vídeo. Eu sou uma pessoa que eu não julgo o livro pela capa, eu acho isso ridículo. E hoje a estratégia de grandes e pequenos de YouTube. Eu soube colocar temas, títulos, desenhos e capas e confundir sua cabeça. Então você precisa ver, ouvir, não tirar suas próprias conclusões. Então eu assisti duas vezes o vídeo do Helder todinho. O monólogo dele foi ótimo. A maquiagem no começo, talvez um pouco apelativa, ele jejuou e orou para isso, sabe o que estava fazendo, transmitiu a mensagem, transmitiu, não ficou feio, por quê? Porque é apenas uma maquiagem, é apenas um cílios, é apenas uma peruca, isso tira com água, com lenço umedecido. O que Jesus está fazendo na vida de muitos de nós, é trabalhando o nosso caráter. No V e Carlos Emanuel, não nasceu mulher trans, não nasceu mulher, nada disso, nasceu homem. Eu ainda vou fazer a retratação que tanto alguns esperam. E, você acreditando ou não, isso não me importa. Eu conversei com o André sobre isso, uma semana antes de eu ver o vídeo do Helder. Falei, amor, eu quero fazer assim, 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 assim. A André não gostou. Não, você não vai se vestir. Eu falei, não, eu quero fazer. Mas não vou tirar barba. Eu sempre tive vontade de fazer algo parecido, imitar, imitando um pouco do que o Helder fez. Eu não tinha, era coragem. Então, eu quero te dizer, Helder, que você encorajou a mim e a muitos. Quem dera, quem dera, se todos os ex-gays e ex-travestis tivessem a coragem que você está tendo. Eu conheço você. Eu sei que você tem algumas falhas, assim como eu também tenho. E eu sei que você precisa ser tratado. E você já está sendo tratado. Você é um homem e é de Deus. É um pai de família, marido e um homem chamado para fazer uma linda obra de Deus. É verde. Falar igual o pastor Wagner disse a mim. É verde, mas está amadurecendo. Melhor do que podre. Porque tem gente podre que gosta de alfinetar, ofender, criticar, acusar, fazer o que já é papel do diabo, que não faz a diferença na vida de ninguém. Tem gente que está procurando os diferentes, mas não faz diferença na vida de ninguém. Eu sou uma pessoa diferente. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Mas eu sou diferente, viu? Então o que você fez, Helder? Foi diferente. E nos encorajou. E nos animou. Eu só quero te dizer, Helder, que a partir de hoje e de sempre, siga o caminho da verdade. Ande no caminho da gratidão. Não ligue para fofoqueiros, contendeiros, porque eles não acrescentam em nada na sua vida. São ratos, cães que latem. A caravana passa. Eles continuam latindo. Esperando o próximo, a próxima. São pessoas que não criam conteúdos, mas criam contendas para ver destruição, discórdia e miséria. E o nosso Ministério LPD vai muito além disso. Não precisa se esconder, Helder. Nem ter medo de ninguém. Assuma suas fraquezas e assuma também os seus valores. Você é diferente. Realmente. Me abraçou. Me pediu perdão de verdade. Pelo WhatsApp. Falou que me amava e nunca mais ia me trair. Ridículo. São quem querem ver guerra. Quem querem ver discórdia. Quem querem ver destruição. Ridículos. São quem querem ver guerra. Discórdia e destruição. O amor e o perdão é uma decisão. E de coração. Nunca deixei de amar a sua vida. E nunca deixei de confiar em Deus através da sua vida. Espero que você faça muitos mais vídeos impactantes e que cresça na graça, no poder de Deus. Não só você. Assim como todos os rapazes que passam e são e fazem parte do LPD. Fora, longe ou perto, vocês são libertos por Deus. Obrigado a todos que seguem o nosso canal. Em nome de Jesus. Hoje eu estarei em uma igreja resgatando vidas. Aqui em Franca. E amanhã nós estaremos na igreja. Como é o nome, amor? É a aliança do Calvário. Amanhã? É. A aliança do Calvário do pastor? Paulo Júnior. Aqui em Franca. Hoje nós estivemos com ele pela manhã. Dando aquele abraço. Tirando aquela foto. E amanhã a gente vai ceiar lá na igreja do ministério do pastor Paulo Júnior. Ei, se inscrevam no nosso canal Tretas e Diálogos. Lá tem muito mais diálogos. As tretas a gente resolve no WhatsApp, no jejum e na oração, na delegacia e na justiça. A gente já está resolvendo as tretas. E sigam a nossa página no Instagram. Ela está crescendo. PR Flávio Amaral. Siga também as nossas páginas no Facebook. Tem quase 300 mil seguidores. Tá? Libertos por Deus. Missionários Flávio Amaral e Andréia Castro. Tá bom? Sigam a nossa história de vida que transforma outras vidas. Beijo no coração. Estamos juntos, Helder. Até o fim dos tempos. Se Deus quiser, porque nós seguimos o mesmo Deus. Tchau. Tchau.